A respeito do caso que circula na imprensa sobre a troca dos corpos dos senhores Paulo e Jamir, nós informamos que a família do senhor Paulo fez o reconhecimento do corpo dentro do hospital e a troca se deu na retirada de um deles pela funerária. Nós informamos ainda que foi aberta uma sindicância interna para apuração dos fatos. Todos os colaboradores envolvidos nesse procedimento e naquele plantão foram afastados até a apuração dos fatos. Nós lamentamos o ocorrido e o hospital informa, bem como a fundação, que estamos à disposição das famílias para prestar todo o apoio e assistência necessária.